E fala galera, Maiconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3 pro canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, hoje eu tô aqui com o corvetão do Hungria Hip Hop daquele modelo e hoje, mano, a gente vai dar um racha com a nova aquisição do MC Lan, meu querido. É o Hungria vs MC Lan, ó, o bichão chegou aí, mano, ó, como é que tá? E aí? Tá tipo o rolê aí, ladrão, vamos que vamos, hein, vamos estralar o oco da BM aí, vamos que vamos. É isso aí, mano, mano, quem tá no gente aqui é o meu parceiro Galimano, mano, ele imita muito bem o MC Lan, vocês tão percebendo aí, né? Vamos que vamos, né, ladrão, satisfação total aí, o salve pra rapaziada aí, tá ligado? Vamos curtir esse vídeo aí, estrala o like aí, que o bagulho é louco, tizão, vamos que vamos. É isso aí. Galera, vai ser um racha hoje bem diferente, vocês pediram no último aí do Educoff vs o Portugues, vocês pediram o Golias e hoje a gente vai fazer o Golião com esses dois aqui, demorou? Partiu, Galio? Partiu, vamos que vamos, ladrão, é nóis. É nóis, vamos que vamos. Partiu, galera. É, vamos que vamos, ladrão. Vamos que vamos, rapaziada, agora nós tamo aqui no Golião, agora a briga é coisa grande, hein? E MC Lan, não é pra fazer eu rir, pra bater não, hein, mano, sacanagem, hein? Vamos que vamos, naquele pique, né, ladrão, da acelerada forte, estralando o oco, da taboca. Nó, mano, só tem carro cabuloso, hein? Só as naves, tiozão, vai. Lá, lá, lá. Vambora, hein? Agora é hora da concentração, né? Se eu não conversar muito é porque eu tô me concentrando aqui, tá ligado, ladrão? Tô ligado, ladrão, vambora. Fica tranquilão aí, rapaz, do senhor, aleluia. Agora, rapaziada, vamos mostrar pra esse oito aí que o Corbetão manda, hein? Agora eu queria mandar um salve pra rapaziada aí, avisar todo mundo aí, que é o seguinte. A partir de 2019, MC Lan agora vai fazer só funk e gospel, viu? Parar. Parar com esse negócio de funk, funk besterento. Só funk e gospel. Como que vamos, rapaziada? Ele não vai fazer o rima. Deus, você tá longe, hein, galho? Meu Deus do céu. O que que esse oito tomou aí pra mil, né? Tá acelerando forte. Tá acelerando forte, né, tiozão? Tá pensando o quê? Nossa, mas tá acelerando é muito. Aqui, ó, deve ser lá e corredor profissional, né, rapaz? Das escadas aí. Pô, bem, tem um vermelhinho na tua bota que eu não sei que carro que é. É um Audi, é um Audi R8. É um Audi R8? Nossa, eu freio aí, onde é que eu não podia? Rapaz do céu, a bicicleta quase saiu de bando aqui, hein? Não, não é um Audi R8 não, mano. É um Audi R8, é um Audi R8. Rapaz, olha demais esse carro aí, rapaz. Você tá doido? Tá louco. Rapaz, o R8 tá na frente daquele modelo, rapaziada. Ó, pega o não, mano. Ó, só segurando aqui, ó. Tá segurando a ponta da corrida aqui, né, rapaz? Tá aqui, o carro já tá andando até sozinho aqui. MC Lan tem experiência com isso. Aí sim, hein? MC Lan, corredor profissional, galera, ó. Vai ser o tipo do vídeo. Vai ser o tipo. Corredor profissional. É isso aí. Corredor piloto profissional, meu irmão, ó. Caralho, borracha. Não vou pegar não, hein? Ai, quase. Eu subi. Oxa, daí. Ai, 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 ai. Opa. Corvetão aqui, galera, é... É de abril. Nemociona não, nemociona não. Nemociona não, nemociona não que o corvetão tá vindo. Corvetão... É pra nemocionar, hein. Ô, mano, esse corvete, ele é incapirotado. Tá ligado? Eu não posso entrar muito quente nas curvas, não. Que isso não é Daytona, não, viu, rapaziada? Fechão, ele tá andando, hein? Tá andando forte, hein? Tá andando forte. Aqui anda forte. Ele até tem uma estabilidade nervosa, mano. Ele anda demais, esse carro aí, Ladão. Cê é doido. Nossa. Anda muito. Como que vamos? Vamos que vamos, rapaziada. Como que vamos? Vamos acelerar forte aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Eu tirei os trem do... Agora eu não sei as posições dos carros que tem, assim, mano. Nossa. Eu também tirei, não tô vendo nada, velho. Não tô vendo nada, Ladão. Ó, freiei o que não precisava aqui, mano. Eu fiz uma cagada insana agora ali. Mano, eu drift na curva ali, ó. Perdi. O carro desceu pra 50 km por hora. Eu achei que tinha virado colheitadeira, tá ligado? Não, nada, rapaz. Aqui não vira colheitadeira do golinhozão, rapaz. E detalhe, 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 Ladrão. Tô jogando com tudo desligado aqui, viu? É, eu também, Ladrão. Só com a ABS. Ai. O ABS tem que tá ligado, né, filho? Tem jeitão. Ai. Mano. Esse carro é incapirotado, mano. Então, perder o controle desse carro aqui, ele vai rodar, mano. Já era. Perdeu o controle. Falei, cê esquece, hein, ladrão. Cê esquece, hein. Cê esquece que eu tô na bota. E oitão tá vindo, galera. Chavosidade total. Daquele pique, tiazão. Daquele pique. Aqui é um gring hip-hop, mano. Coração, falta uma peça. Fala aí, peça. Você tá tudo bem. Cai pra dentro de mim, MC Lan. É isso aí, tiazão. Rapaz, e o Lan tá vindo novamente, hein. Tá vindo daquele pique. Ai. Ai, o que que eu tô fazendo, gente? Ô, meu Deus do céu. Não bate, não. Ô, meu Deus do céu. É, rapaz. Adeus. Mano, eu nunca bati nessa árvore aqui, velho. Nunca, meu Deus. Emocionou, emocionou. Emocionou, mano. Emocionou. Emocionou. Tá emocionado, hein, rapaz? Ficou emocionado. Vou buscar, mano. Pô, que sacanagem, velho. Mano. Eu nunca bati naquela árvore, mano. Nunca. Até os gravatais tá passando já, velho. Nó, galera. Acabou o corre, velho. Caramba. Se eu não bater agora, você esquece, ladrão. Se eu não bater, você perdeu. Eu vou pegar, moço. Vou pegar, você vai ver. Poxa, galera. Mano. Tu tem a primeira vez, né, rapaziada? Pelo menos foi filmado. Não, não, galera. É, não. Se eu não filmasse, ninguém acreditava, hein, nada. Eu bati na reta. Porra, velho. Sacanagem. Você conseguiu bater no lugar mais difícil de bater, você conseguiu bater. É, porra. Agora é tentar recuperar, tá ligado, rapaziada? Não, mano. Sacanagem, hein. Vai cair ou corre, mano. Ô, mano. É porque, tipo assim, galera. Eu nunca andei com corvete, assim, pra pegar um Golias. Então, eu tô sentindo o carro agora. Tá ligado? E o carro, mano. Não, não, não. É complicado isso aí. E o carro é cabuloso. Não conhece o carro. Você vai andando, você quer forçar. Ele vai que vai, né, nego? Ele vai, vai mesmo. Ah, mano. Vamos tentar recuperar, rapaziada. Nossa, mano. Não tô acreditando. E o pior foi filmado ainda por cima. O nego vai zoar. Eu bati na reta, mano. Pô, mano. Bater na reta é sacanagem. Mas dá pra recuperar. Os gravatários passaram C? Passou não. Aí não, né, ladrão. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Aí já é sacanagem, né, ladrão. Aí bola. Aí bola. Tô entrando quente nas curvas aqui pra ver se eu pego você, mano. Você tá onde já, ladrão? Eu já passei aquela curvana fechada depois das tias. Mas depois das tias, não. Não sei nem o que eu tô falando mais. Peraí, mano. O carro aqui é diabrado, tiozão. Um totó. Cuidado. Cuidado. Cuidado nas curvas da floresta aqui, ladrão. Pra você não rodar. Galera, um totó desse carro aqui, mano. Um totó diferente é... Ou vai, ou vai, ou vai, tá ligado? É bem isso, né, ladrão. É bem isso. Caramba, mano. Esse carro, ele é tipo... Ele é bom, mano, de curva, tá ligado? Mas se você pisar um pouco mais do que o limite dele... Ó, tamo chegando, hein? Eu acho que eu já tô conseguindo ver o MC lá novamente. Eu já vi você aqui atrás já, ladrão. Você é doido? Ó, filho. Do jeito que eu tô andando aqui, filho. Nem o Eton Senna pega. Andando com o pé colado, ladrão. Você tá doido? É lá embaixo. Eu tô arriscando, né? Tipo assim... Eu tô arriscando, porque... Se eu bater de novo aqui já era. Vambora, galera. Vambora. Vou catar esse MC lá novamente. É bem difícil, ladrão. Você não tem. Eu vi, hein? Ai, ai, ai. Ai, ladrão. Ai, ladrão. Excuse me. Eu fui... Excuse me. Excuse me. Eu fui parar ali pra minha novinha, eu fui... Não, é que eu fui olhar você batendo. Aí eu bati. Entendeu? Entendi. Olha, mano. Eita. Não roda, não, meu filho. Vai na mãe. Olha o bicicletinho. Olha o bicicletinho, ladrão. Olha o bicicletinho, hein? Vou catar tudo. Vou catar. Nossa, pegou. Eu tô de corbete, mano. Pegou tudo o bicicletinho, ladrão. Você tá doido? Eu catoi as bicicletas tudo. Nossa senhora. Nossa, mano. Ah, no finalzão aqui eu pego, né, mano? Antes de chegar nas curvas ali, eu acho que eu chego perto de você de novo. Galera, esse corbete, mano, é o carro mais emocionante que eu já fiz golias na minha vida, tá ligado? É o carro que se você pisar fora da faixa foi pro Todd, tá ligado, galera? Aí, oi, tá aqui. Bota tranquila, ladrão. Bota de boa, tá ligado? É. Bem tranquilão na mesma, tá ligado, ladrão? Ela é muito tranquila. Eu tô com medo, mano, de fazer curva com o carro, mano. Ó. Sai arrancando tudo, mano. Eu tô com medo, tô falando sério. Ladrão do céu, cada curva que Deus tá vendo o que eu tô fazendo aqui, viu? Não. Nossa senhora. Se você olhar pra trás aí, você vai ver um drifiteiro cabuloso, mano. Eu tô vendo, eu tô vendo, ladrão, eu tô vendo. Eu tô com medo, galera, de boa de fazer curva com esse corbete, mano. Ele tá me trazendo insegurança, tá ligado? Eu não tô me sentindo seguro, velho. Eu tô assim, a qualquer momento eu vou pro Todd. Ai, 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 ai. Vamos que vamos. Mano, esse carro não tem controle de nada, mano. Vai dar bom. Vamos concentrar. Cacentra, mano. Vamos que vamos, né, ladrão? Tá pensando o quê? Tem que acelera forte. Caralho, borracha. Ô, louco, ladrão. Tá na bota, hein? Tá na bota, hein? Eu tô pisando fundo, mano. Tô vendo, ladrão? Cê é louco, tá acelerando forte. Tô catando até as placas. Tô catando é tudo, meu Deus. Vamos que vamos, né, rapaz? É, rapaz, eu acho. Será que o MC Lan vai ganhar, mano? Não, hein? Eu acho que eu não pego mais, não, hein, galera? Eita. De coração, galera, eu tive uma ideia que eu gostei. Copa Corvette. Copa Corvette é top, hein, ladrão? Só vai dar nego na mureta, tá ligado? Só vai dar nego beijando pau, ladrão. Tem que pegar uns carros difíceis agora, tá ligado? A gente já... Ó. Tô cortando o vento, hein, mano? Eu tô catando é o vácuo, tiozão. Arrisquei, arrisquei, arrisquei. Deu bom, deu bom? Passou aí, ladrão. Passou aí. Ah, não, é tração integral essa porra. Quero ver ele cair na terra, ladrão. É mesmo? Quero ver ele cair na terra, ladrão. Lembrei agora. O que ele cai na terra acabou, hein? Lembrei agora que essa merda é tração integral. Vambora, vambora. É, ladrão. Sinto muito ele informar, mas... Não vai dar pra você, não, ladrão. Não vai ser hoje, não. Não vai ser hoje, não. Não vai ser hoje, não, ladrão. Caralho, burraque. Não vai ser hoje, não, ladrão. É o carro é tração integral, né, ladrão? Tô pensando o quê? Aqui é MC LAN. MC LAN, ladrão. MC LAN aqui, rapaz. Galera, levou porque é integral, mano. De boa, porque tá na terra. Fico muito, ladrão. Ha! É isso aí. Excuse me. Ô, galera, foi emocionante, mano. Foi emocionante. MC LAN aí tá de parabéns. Mas levou porque é integral, galera. Caiu na areia ali, ó. O corvetão traçou um traseiro. Ficou catando um pneu, filho. Só Deus pra ter misericórdia. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de passar no nosso canal do MC LAN aí, mano. O cara é muito gente boa. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Bora tentar bater uma meta de 60k lá, beleza? Ô, galho. Manda um salve aí pra rapaziada, mano. E aí, rapaziada? Tamo junto, é nóis, mano. Estrala o likezão aí que o bagulho é uma bomba. Você é louco, tiozão. É nóis. Falou, rapaziada! E aí, rapaziada!